Você já deve ter visto um monte de propaganda de faculdade, todas mostrando pra você o melhor lado delas. Mas qual delas foi avaliada entre as melhores do país? A FIB é a melhor faculdade de Bauru com nota 4 segundo o Ministério da Educação, em um índice que vai de 1 a 5 e mede a qualidade das instituições de ensino, o que a coloca dentre as 15% melhores faculdades do país. Então multifibe-se! A FIB te dá uma boa formação e ainda entende de verdade o seu lado. Inscreva-se já! Inscreva-se!